Olá desbravadores, tudo bem? É bom mostrar para vocês um pouco que o Atacama vai muito além do São Pedro. Talvez não tenha podido viajar, mostrárselo através de vídeo e motivá-los também, motivá-los a que se eles querem, com esforço, com trabalho, estudos, uma boa planificação, também o podem lograr. Nos passou quando íamos entrar a Londres, outras coisas também que nos han passado são estafas, em Paris nos estafaram. Eles ficaram convidados a conhecer aqui nosso lugar, é muito hermoso, tem muito que oferecer ao turismo, somos o turismo emergente em Chile. Bom, os cabros, estamos em meu querido Taltal, e hoje nos encontramos com Wallace Suárez, um viajero brasileiro, escritor de vários livros, que atualmente se encontra recorrendo o norte de Chile, para documentar e escrever sobre isso, para um canal de televisão de Rio de Janeiro. Olá, Enzo, como está? Muito bem. Me gostaria primeiro de conhecer um pouco mais da cultura do povo chão, vou falar um pouco sobre isso, para nós. Bom, os cabros, esse é o saludo de nosso canal. Olá, meu nome é Enzo, em minhas redes sociais me encontram como um camanchango por o mundo, em nosso canal de Youtube, dois camanchangos por o mundo, porque é um canal compartilhado com minha senhora. E nós nascemos aqui, nascemos em Taltal, um pequeno lugar do mundo onde se vive e se respira a cultura chão. É um lugar muito lindo. Eu tive o agrado, a sorte de ter nascido aqui, venimos de uma família humilde e atualmente estamos viajando por o mundo. Desde 2011, começamos a viajar dentro de Chile e com a ideia de fazer vídeos e também mostrar a gente que por diferentes motivos a lo mejor não pode viajar, mostrárselo através de vídeo. E motivá-los também, motivá-los a que se eles querem, com esforço, com trabalho, estudos, uma boa planificação, também o podem lograr. Respecto a cultura chão, aqui em Taltal está bem marcada a cultura chão. Hoje em dia, fomos reconhecidos como a décima etnia em Chile. E para contarles um pouco aos que não nos conhecem, os chão habitaram em todo o norte de Chile. Principalmente na zona costeira, ou na capital da cultura chão, se encontra em Taltal e Poposo. E eles viviam principalmente da casa submarina, da recoleção de produtos marinos. E eram nomadas, eram nomadas. Não é que só viviam em um ponto, mas que se iam trasladando ao longo do norte de Chile. E por que visitar Taltal? Eu os invito a visitar Taltal porque tem muito que mostrar. Quando falam do norte de Chile, não é somente de São Pedro de Atacama. Taltal, como o slogan diz, é a terra enjoada por o sol. Tem muito lindas playas, tem muitas histórias que contar. Tem um lugar arqueológico que é o Médano, onde está a escritografia rupestre de milha de anos atrás, onde os chão contavam suas histórias de como cazavam ballenas e como viviam em seu estilo nómada. Uau, incrível, incrível. E o que... Quando vocês começaram a viajar, o que levou vocês a viajar em si? Como vê o viajero atual em Suíde para vocês? Quando nós começamos a viajar? Sim. Nós começamos a viajar ao redor do ano 2011. Primeiro começamos a viajar dentro de Chile, conhecíamos muito pouco. Começamos a viajar, me lembro que a primeira vez fomos a Iquique, depois a Serena, ao ano seguinte. E eu trabalhava em mineria, trabalhava 7x7. Então, os dias que eu tinha de descanso, ou as vacaciones, os dedicávamos a viajar. Depois nos fomos a conhecer o sur de Chile, e assim começamos a recorrer nossos xílicos. Iam passando os anos, nos gostou os viajes, e fomos desbloqueando mais destinos. O sea, o primeiro viaje internacional que fizemos foi a San Andrés, Colombia. E daí nos fomos depois a Perú, fomos a conhecer Machu Picchu, Fomos a Lima, depois nos fomos a Argentina, Fomos a Uyuni, Bolivia, e assim fomos desbloqueando mais destinos. Actualmente, hemos visitado 30 países ao dia de hoje. Cada vez foi como... Hacendo como um desafio. Sim. Me lembro uma vez que fomos a conhecer Chiloé, e eu disse a minha parede, agora que estamos longe de casa. E... E... No ano 2022, tivemos a sorte de ir a Tailandia, e aí eu disse... Agora sim que realmente estamos longe de casa. É verdade. Então, cada vez foi... Se foi convirtendo como um desafio. Sim. E cada vez ir desbloqueando mais destinos, lugares mais... Más alejados. Sim. E... E... Hoje em dia queremos que se haga um estilo de vida. Perfeito. E... E... Pode compartilhar com nós uma história chistosa... Chistosa. Que passou em... Las viagens. Ui... Nos ha pasado... Tantas historias. Pero... Hablemos de uma. Eh... Este foi o ano 2020. Sim. Nos fomos a fazer uma ruta, estábamos... Foi em março de 2020, Fomos a recorrer Europa. E... 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 Estava começando o Covid, entón se estava como... 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 Hava como muita tensão dentro dos aeroportos... De os países de incertidumbre. No sabiam que iria a passar con o tema da pandemia. Sim. Nos passou quando íamos a entrar a Londres. Eu sempre viajava como somos being outdoor. Sempre somos hartos de camping acá em Chile. Sim. Andava com uma... Cantapluma, Mas estas cortaplumas que é um multipropósito. Sim. E... Sempre... Esse foi um regalo de meu irmão. Sempre o andava trazendo em equipagem, debaixo dos aviões E como um o leva em equipagem de cabina, não havia nenhum problema Nós entramos em Londres por trem E quando chegamos, puras pessoas grandes, rubas, 2 metros de altura E nós, baixos, latinos Então já nos tiraram para o lado e a revisão E nisso que nos estão revisando, porque nós íamos com mochilera Allá se dá muito, em Europa, que andam, sobretudo em Londres Que andam com maletins, se visten mais formal Nós andamos super no mochilero Então nos foram, nos controlaram E nos encontraram a cortapluma Então eles pensavam que nós íamos com intenções de roubar Porque igual o latino está mal catalogado em Europa Então nos tiveram como duas horas em revisão Eu, meu inglês é super básico E não, e a parte que de certa forma O inglês te fala um pouco mais rápido E mais enredado, então não entendíamos muito bem Estuvimos, quase nos vamos presos, sabe? Então podia ser uma anécdota de tantas que nos han passado Outras coisas também que nos han passado são estafas Em Paris nos estafaram Quando nós íamos aos parques de Disney Fomos a comprar os boletos Porque o trem para ir a Disney Para ir a Disney, os parques quedam fora da zona urbana Então quando fomos a comprar o boleto Llegamos ao buzão, por assim dizer Onde se imprime o ticket E estava somente francês Não tinha idioma inglês Então estava super complicado Compreendido comprarlo Se acercou uma pessoa vestida completamente De a empresa de Disney De a empresa de Metro Com credencial nos ajudou a comprar o ticket Compramos o ticket Passamos por os torniquetes sem nenhum problema Mas ao momento de chegar aos parques de Disney Não passamos o torniquete Então Se acercaram os guardias de Disney E nos cobraram uma multa Mas assim como nos passou a nós Também havia mais de 10 pessoas na mesma situação Então é algo recurrente que passa O que fez esta pessoa foi ajudarnos a comprar o boleto Que o comprou efectivamente Nos cobrou o preço de um ticket mensual E não o do traslado que correspondia Ou seja, nos cobrou mais caro Mas ele se cambiou o boleto no bolsinho Nos passou um ticket de niños Que os niños viajam gratis em Europa Mas dentro da zona urbana Então pudimos entrar ao metro sem nenhum problema Mas ao momento de chegar a Disney Que fica fora da zona urbana Não pudimos entrar Então Também igual Creo que em muitos lugares do mundo Se aprovechan do turismo E sacan partido de essas coisas Porque Não éramos o único Sempre Se aprovechan do turismo E não é a primeira vez que passa Depois o vimos no internet E passava recurrentemente E para você Sua opinião Qual é a principal diferença entre turista e viajero? Quando nós iniciamos viajando Viajamos como turista Sacar fotos Conocer Descubrir lugares novos Mas quando um Já se faz viajero Eu acho que Cambia a mentalidade Mais que nada De cuidar De cuidar De cuidar La natureza Cuidar los lugares E você percebe que cada lugar Tem o seu Ou seja Que talvez Tem um lugar que não é muito turístico Mas sim Tem seu encanto Então eu acho que Você viaja já com a mente De 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 Documentarlo Todo Eu En este momento Estou viajando com a mente de youtuber Então Para mim Tudo é vídeo Agora Antes Antes viajava com a mente de turista Sacar fotos Mas hoje em dia Creo que Isso é o que muda Documentar tudo Cuidar E também Entregar um bom mensagem A outras pessoas Que querem fazer o mesmo Dar os dados De como fazer Apoiá-los Em esse sentido Eu Em minha mentalidade O viajero É exatamente isso Que você acabou de falar E o viajero Também Contribui muito Para a economia local Porque O viajero É a pessoa Que tem Uma consciência ambiental Muito grande E é a pessoa Que vai ao super Para comprar Su comida Que faz em casa Come Em pequenos Restaurantes E não Os restaurantes Muito grandes Muito caros Então Isso Acaba Contribuindo Também Para a economia local E Isso me encanta Esse tipo de viajero Eu estou viajando Porque é um montão Que estou tendo com você Que vai me marcar Meu passagem por tal tal Então isso para mim É incrível E me gostaria de saber Quais são seus planos futuros Tanto sua página Su canal Su próxima viajero Hable um pouco disso Claro Nós estamos Estamos Recién iniciando Na isto De Intentar ser youtuber Bueno Hace pouco Logramos monetizar O canal Estamos recebendo Ingresos Por os vídeos Nos quedan Também Artos vídeos Por subir De rutas Que hemos hecho Anteriormente O plan do futuro É seguir viajando Ou seja Trabajar um tempo Porque ainda não podemos Vivir de isto Trabajar um tempo Generar um pouco Mais de lucas Como se diz aqui E depois Volver a fazer rutas Mas com mente De youtuber Com melhor equipamento Mejores almacenamentos E documentar tudo Uma das rutas Que queremos fazer É África Ir a África Ir a Kenia Tanzania Madagascar Uganda E outra Também Son alguns países Do sudeste asiático Que nos faltaron Como por exemplo Malasia Indonesia E também Documentarlo Poder Grabarlo todo Recomendar Alguna No sei Alojamento Tips Para que também As outras pessoas Que se motiven A hacerlo Lo hagan E não tenham Os problemas Que a lo mejor Hemos tenido Nosotros Al momento De viajar Porque Quando um Quere fazer Quando um Viaja Se atreve E está propenso Que lhe passen Um monte de coisas Então A ideia É que as pessoas Que nos veam Não lhes passe O que a nós Já nos aconteceu E disfruten Mais do viaje E Poder fazer Rendir Su presupuesto Poder estar Mais dias Seguir Uma melhor experiência Perfeito E pensa Quando vai A Brasil A Rio O ano Pasado Fuimos A Florianópolis Em Brasil Camboriú Rio Fuimos Em 2017 Mas também Queremos Bom Sempre é bom Ir a Rio É bonito Me gustaría Ir a gravar Também O Carnaval Sim Então Já deixo Minha invitação Para vocês Pode ser Quedar em Minha casa Rio Se quiser ir No Carnaval No próximo ano Está invitado Bacão Muito obrigado Agradeço Por sua invitação Sim Agradeço Também Por este espaço Que nos está dando De certa forma Mostrar Lo que estamos Haciendo Nuestro canal Que hoje em dia É pequeno Pero sabemos Que no futuro Vamos a ser Grande Vamos a crecer A crecer En suscriptores Tenemos Los conhecimentos Nos hemos atrevido A hacer cosas Que a lo mejor No todos se atreven E a ideia É transmitirlo A las pessoas E inspirá-los Também A que Lo pueden fazer Que Trabajando Proponiendo Se pueden Lograr Las cosas Perfeito Gostaria Muito De agradecer A usted Por este momento Acá E para mim Foi incrível Hablar com você Conhecer Um pouco mais De sua cultura Um pouco mais De tal A través De seus olhos E Muchas gracias Por tudo No Gracias a você Também Gracias a Wallace 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 é seu nome Cierto Wallace Lo conheci Estava En el taxi Estava Haciendo Unas carreras Porque En eso Me estoy ganando La vida Actualmente Para poder Seguir viajando Y como me cancelé De mi trabajo Hoy en día Estamos Haciendo Distintas cosas A veces Lo hacemos De guía turístico Fabrico Mini Casas rodantes Como campers A pedido Cuando no me salen Tenemos un taxi Y con eso Genero ingreso Para luego poder Seguir viajando Y así lo conocí Lo conocí ayer Y me contó Que estaba Escribiendo un libro Que estaba Haciendo videos Para youtube Y si es que Podíamos generar Este espacio De hacer Esta pequeña Entrevista Para Para él También Llegarse Este recuerdo Y poder Plasmarlo En su libro Con certeza Usted estará En mi libro Seguro que sí Y también Y también Invitar a la gente A que venga A conocer Nuestro hermoso Taltal Que tiene Muchos destinos Turísticos Que ofrecer Mucha historia Tenemos un proyecto Igual De poder Mostrar más Taltal Porque Uno cuando dice Voy al desierto Atacama Voy a Chile Se imagina el tiro San Pedro Atacama Y no lo es todo Hay muchos lugares Que visitar aquí Tenemos un gran proyecto Para poder Levantar el turismo Acá Hay hartas empresas De turismo local Que ofrecen buenos tours Como La Quebrada del Médano Hacer rapel Aquí dentro de Taltal Parapente Y otras cositas Que se pueden hacer Hay harto Hay harto material Y harto por descubrir Y mostrarle también A las personas Taltal A todos Taltal Es una ciudad Increíble Me encantó Yo estoy acá Desde ayer Me quedo dos noches Acá Y para mí Estoy encantado Con la ciudad Las personas Son muy receptivas Entonces Por favor Inclua un Taltal A su roteiro De la próxima viaje Muchas gracias a todos Que pases súper bien Vale Los cabros Ahí nos estamos viendo Síganos En nuestras redes sociales Un camanchango Por el mundo Nuestro canal de YouTube Como lo dijimos anteriormente Dos camanchangos Por el mundo Estamos subiendo Videos Prácticamente Todas las semanas Para que Nos sigan Vale Chao Chao Obrigado.